O Bloco Algodão Doce do Complexo de Ensino Nossa Senhora de Fátima mais uma vez invadiu as ruas de Presidente Dutra. A concentração aconteceu em frente à Escola Luiz Rocha e percorreu pela Avenida Tancredo Neves até a Praça da Escola Tereza de Oliveira. O Bloco Algodão Doce tomou de conta da avenida e este ano os professores resolveram inovar e deixaram a criatividade por conta da criançada. Gostei demais. Todo ano, desde quando começou, desde pequenininha eu venho. Ótimo, aqui é muito divertido. E essas máscaras, tudo em que vocês fizeram essa rua? Foi. Foi a gente que fez a nossa criatividade. Esse aqui já é o oitavo carnaval que a gente faz. É o nosso Bloco Algodão Doce do Complexo Educacional Nossa Senhora de Fátima. Não é só um bloco, só para passar na rua, mas é um trabalho que a gente faz durante uma semana inteira de conscientização que o carnaval não é apenas uma festa, só para ir dançar. O carnaval é a alegria, o carnaval é o respeito, é a palavra que a gente mais enfoca, é o respeito que deve ser a ver tanto entre os colegas como com toda a comunidade. Aqui a gente mostra que o carnaval com as crianças, essa tradição já vem de muitos anos. Quero também dar aqui os parabéns a Mery, que é a diretora do Complexo Educacional Nossa Senhora de Fátima, todos os professores também, os pais, os alunos que vêm participando dessa festa bonita. Carnaval é isso, é alegria, é diversão, é brincadeira, é essa coisa boa, essa coisa sadia. É uma brincadeira que a gente leva por toda a vida. É uma coisa boa você brincar, se divertir, mas se divertir, se divertir assim como a gente está se divertindo. A diretora Rosineiro Bandeira destacou que todos os anos o Complexo de Ensino vem realizando essas apresentações carnavalescas e ao mesmo tempo um verdadeiro resgate do carnaval de rua. A gente sempre faz esse carnaval com o intuito de conscientizar as pessoas que carnaval é alegria, é diversão, é brincadeira e que a gente pode fazer um carnaval sadio e alegre e que também possa envolver nossas crianças.